Sou Melissa Mascarenhas, psicóloga e pessoa com deficiência física. Me posiciono contra a nova Política Nacional de Educação Especial, publicada pelo Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, pois considero tal decreto um retrocesso do ensino para a população com deficiência, no que tange o desenvolvimento e a manutenção dos aspectos afetivos, de socialização, psicomotores e cognitivos. Subentende-se que essa é uma ideia capacitista e meritocrática, que cria estereótipos ao direito e à igualdade de oportunidades no acesso à aprendizagem inclusiva, podendo até mesmo se configurar como violência e negligência por parte do Estado e da comunidade escolar ao negar os direitos prescritos na Lei Brasileira de Inclusão. Portanto, reitero a necessidade urgente de defesa do sistema educacional especial sob a ótica inclusiva e não segregacionista.